Conheça a minha cidade e os melhores da indústria. Seja bem-vindo ao programa Conheça a Minha Cidade. Olá, Jorge, tudo bem? Tudo ótimo. Fala um pouquinho sobre a tua trajetória aqui como trabalhador, como empregado e hoje empresário do município. Olha, em primeiro lugar, o sonho não pode morrer jamais. Eu sempre tive um sonho, um sonho de ter o meu próprio negócio e sempre a família me ajudou, me apoiou muito. Isso eu agradeço muito aos meus filhos. Um é meu sócio, na verdade. Até 2012 a gente só sonhava, até que a gente resolveu iniciar as atividades. E ali começou, em 2013, outubro de 2013, o nosso empreendimento. É isso aí. Você vai falar um pouquinho sobre a linha de produção, o que é feito aqui, onde é que está o teu mercado? O nosso mercado, antigamente, era exclusivo às grandes marcas. Mas a economia mudou, tudo foi pulverizado e a gente começou a auxiliar as grandes lojas do Brasil inteiro. São lojas de todas as capitais do Brasil. Brasília, Recife, Rio Branco, Acre, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, a gente está dando um auxílio para essas lojas queiram modernizar o seu perfil de exposição. Bom, nós estamos falando de 10 anos de empresa, que vai comemorar agora em outubro. É um longo caminho que foi trilhado, foi conquistado aos poucos. Saímos do pequeno, realmente pequeno empreendedor, para hoje ter uma grande empresa a nível nacional e internacional. Algumas feiras internacionais, a gente já teve a oportunidade de participar com montagens. Mas o nosso foco principal é fabricação de expositores para lojas especializadas em cerâmica, acabamentos, louças e metais. Eu quero conhecer, e eu acredito que o Brasil também, um pouco da produção. Como é que é feito esse material lá? Vamos na fábrica? Vamos, vamos. Vamos conhecer a fábrica. Vamos ver que o processo é bem industrializado e de ótima qualidade. Vem com a gente, J. Silva, no ar aqui no Conheça Minha Cidade. E estamos na fábrica, literalmente no chão de fábrica, lugar que você conhece bem. José Mar, e aqui a tua empresa em plena produção? Sim, aqui atrás ao fundo é a área de marcenaria, que é um dos setores da fábrica, onde faz todo o trabalho de finalização da parte de marcenaria. Nós estamos falando de inovação, de criatividade. Esse projeto surge de onde, José Mar? Os projetos são finalizados no nosso setor de marketing, onde faz um pré-análise de todos os expositores em linguagem mais dinâmica, para que os clientes consigam visualizar os seus produtos expostos de melhor forma e assertiva. Com certeza. Vamos conhecer o outro departamento aqui da fábrica. Passamos pela marcenaria e chegamos até a metalurgia, outro setor importante também da empresa, né, José Mar? É, os dois setores principais aqui são marcenaria e metalurgia. Por quê? Porque todos os equipamentos hoje em disposição de indústria cerâmica, 90% deles tem o metal. É a área mais assertiva e resistente para expor cerâmica. Certo. Semar, a gente sabe que cada cliente é um cliente, ou seja, ele tem um perfil, né? E vocês desenham esse perfil de acordo com a necessidade de cada cliente. Sim, a gente desenvolveu um catálogo e ele funciona para todos os perfis de lojas exclusivas, as botiques, aonde tem todos os expositores para atender todas as demandas, louças, metais e indústria cerâmica. José Mar, e aqui nós estamos diante de uma máquina moderníssima. Eu quero que fale um pouquinho sobre a operação dessa máquina, a vantagem de ter essa máquina na tua empresa. Olha, ela traz um perfil muito rápido de produção. O nosso pessoal de desenho manda as informações para cá automatizadas e eles simplesmente pegam as peças. Não precisam desenhar todo o perfil do expositor, mas peças individuais. Corte a laser. Corte a laser, muito rápido. Dá uma precisão muito importante e um acabamento muito, muito mesmo excelente. Para finalizar, eu te pergunto, feliz por estarem com o Caldo Sul? É, muito feliz. A área é muito boa, o local é privilegiado, próximo a BR-101. Gostaria de parabenizar também aos munícipes pelos seus 32 anos de emancipação. Juscemar Silva, Jota Silva, em Cocal do Sul, 32 anos.